Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma caixinha da Avon, dessa vez a de campanha 8. Vamos pra vocês verem como que tá a... Olhando a caixa assim, ó, com esses plastiquezinhos blusa, que já voaram pro ventilador. Veio esses três fotinhos, que são de clientes, deixa eu subir a câmera. Esses três fotinhos, que são de clientes, ó, bonitinho. A cor também é muito bonitinha. Veio esse encanto linda e inspiradora, que é o lançamento, que é o violeta cremosa. Vamos abrir pra tinta inteiro. Hum, tá gostoso. E bem bonitinho o frasco, gostei também. Veio esse creme pras mãos. Nossa, também é muito bonito. Violeta cremosa. E aí essa caixa. Presente, que a gente vem bem bonita. Pena que eu não uso, eu tenho um monte aqui, mas pera que eu não uso. E aí, ó, essa sacolinha. Presente, isso vem muito linda. Veio mais um, olha que lindeza. Vieram esse daqui que parece... Parece bombom, mas é o lip tint. Olha que bonitinho. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Esse eu comprei pra fazer resenha aqui no canal. Comprei o Blue Lotus. Eu vou até sentir o cheiro agora pra saber de qual é que é. Gente, eu lembro desse cheiro de um lugar. Eu acho que eu já tive esse perfume. Nossa, voltou tudo na minha lembrança. Agora eu já tive esse perfume, gente. Achei muito linda a embalagem. E veio esse Pretty Blue. Também, que vem no kit. Ah, esse é uma delícia. Nossa, esse daqui... Incrível. Veio esse spray. Perfumado pra cabelos. Não tô sentindo, gente. Só pôr. Bem floral. Floral, meio salgadinho, sabe? Mas é gostoso. Não é ruim, não. Esse daqui é o esfoliante. Que eu acho que ele é branco. E tá lacrado. Esfoliante da linha Violeta Cremosa. E eu vou trazer a resenha pra vocês. Em breve. Gente, sem querer eu acabei pedindo duas revistas. Ai, que coisa. Porque a mulher pôs medo e vinha e falou que se eu não pedisse não ia vir. Então, olha aqui. Agora eu tô com quatro. Cadê o quê? Ah, se vier mais gente pedir, eu tenho duas pelo menos, né? Veio essa da Avon com você. Ah, eu pedi os lançamentos também de esmalte. Só que eu acho que veio só... Tá faltando um. Era cinco? Bom, esse é bonito, hein? Cinza metálico. Olha que bonito. Gostei desse. Ele é um cinza meio chumbo. Meio esverdeado. Esse eu achei bonito. Veio o laranja metálico. Esse daqui eu já não gostei muito, não. Mas eu vou experimentar todos e trazer resenha pra vocês. Esse daqui também achei muito bonito. Ele é meio furta-cor. Achei bonito essa cor. Esse é o nude furta-cor. Lindo, achei. E é o pink metálico. Eu acho que tá faltando um, né? Cinco. E eu pedi também o lançamento, que é esse daqui. É o Solar Narciso. Que veio junto com... O que eu pedi. Na verdade, eu pedi três kits de Dia das Mães. Foi três. Foi. Foi três kits. Acho que foi a primeira vez que eu peço kit, assim. Bastante kit. Eu nunca pedi antes. Lindo, ó. A embalagem. Já é bem cheirosa. Veio o cheiro no meu nariz. Olha que bonita a caixa. Nunca vi perfume da Avon com isso aqui, ó. Isso aqui é coisa da Dona Natura. Nossa! Ui! É boa a caixa. Que lindo! Olha esse frasco, ó. Olha isso. Que coisa mais maravilhosa. Vamos começar... Vamos abrir um treco desse. Eu não sei por que que vem isso aqui. Porque se na verdade o negócio vai ficar fora... Não sei por que que vem essa... Mas, enfim. Vou rifar. Tá escrito aqui... Salgadinho. Nossa, mas é um floral muito gostoso, gente. Aquático. Gostei. É diferente de tudo aquilo que a gente tá acostumado. Nossa, é muito gostoso. Eu gostei. Sem contar que é um mimo a parte, né? Esse frasco. Nossa, tô até meio perdida. Vamos lá. E veio esse hidratante de banho. Que tá até meio poeirado. Olha o tamanhozão. Que é do Farway Royale. Esse daqui, gente, eu pedi mais por curiosidade. Porque eu tava curiosa em saber o cheiro do Farway Royale. Porque todo mundo tá falando na internet que ele é delicioso. Mas como ele é doce, eu não... Eu fiquei com medo de pedir e não gostar. Porque eu não sou muito fã de perfume doce. Mas, ai, eu tô muito curiosa. E aí o hidratante de banho é bom que você passe ele... Tipo, você enxágua depois, né? Tipo, não fica tão forte o cheiro. Nossa, que gostoso. Nossa, Brasil. Será que eu vou ter que comprar esse perfume, nação brasileira? Senhor, eu não falei que é sabão. Mas é lindo. E é grandão. Gostei pra caramba. O que mais? Ah, eu pedi os quatro... Pra finalizar o vídeo, eu pedi os quatro batons... Novos da linha Matte, né? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês também. Esses negócios que estão entrando embaixo da minha cama. Deixa eu pegar o outro aqui. Por causa do ventilador. Todo ventilador ligado aqui. Tá muito calor. Eu vou abrir algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Mas não vou mostrar tudo. Porque eu vou gravar a resenha, tá? Tem uma vez. Tomara que não tenha vindo nenhum quebrado, ó. Sem cheiro. Esse é o framboesa. Tem uma vez. 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 Agora acho que vai Toda vez É uma vida Ai que lindo Esse é o Mega vermelho Lindo maravilhoso Na boca deve ficar incrível E a tampa ficou aqui dentro Nossa que lindo Uva arrasadora Gente estou branca aqui no papel né A luz Nossa isso é muito lindo E na verdade nem a luz artificial Essa luz que eu estou usando é a luz da janela E da lâmpada Só Vamos lá As vezes os que a gente acha que a gente não vai gostar As vezes é o que a gente mais gosta né Esse laranja aqui eu não queria comprar não Falei ai vai ficar horroroso Em mim esse laranja Porém Nossa não é laranja Ele é vermelho Olha isso Ele é um vermelho alaranjado né Esse tem um cheirinho mais forte de maquiagem Mas não tem cheiro assim forte não Cheiro assim muito Que vai incomodar Sabe Esse é o laranjaço Ih tem mais Ah Tem mais uma coisita que vai me abrir Esse é o tint Doce de laranja Nossa esse vem um cheirinho Já Chiclete de uva Balinha de morango Muito bonitinho Eu achei muito bonito Acho que pra abrir é só isso né E é isso então gente Vou tentar gravar as revistas ainda hoje Pra postar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo Se você não tem revendedora bom na sua cidade Compra bom comigo Vou deixar o link da minha lojinha virtual Na descrição do vídeo Beijinhos e tchau 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 Tchau